Acho que sim, se não tentarmos contrariá-lo. Acho que a maior parte das pessoas, por preguiça ou por ingenuidade, lá está, não vão tentar contrariar o algoritmo e vão acabar por ouvir tudo aquilo que vem do algoritmo no Spotify, ou que o YouTube nos sugere, ou que o Facebook, que aparece no Facebook. Mas acho que é possível contrariar isso, sim. Mas tem que haver essa vontade e não há na maior parte de propulsão.